Triste a escutar, pancada por pancada, a sucessividade dos segundos. Ouço, em sons subterrâneos, do orbo oriundos, o choro da energia abandonada. É a dor da força desaproveitada, o canto-chão dos dínamos profundos, que, podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estática do nada. É o soluço da forma ainda imprecisa, da transcendência que não se realiza, da luz que não chegou a ser lambejo. E é, em suma, o subconsciente aí formidando, da natureza que parou chorando no rudimentarismo de desejo.